Um homem de 36 anos, ele foi assassinado em uma praça, isso na cidade de Timóteo. Segundo a polícia militar, materiais ilícitos foram apreendidos na casa da vítima e o responsável pela ação criminosa ainda está sendo procurado. Esse que aparece na imagem é a vítima. Foi em Timóteo, né, Marcos? É a violência cortando o Vale do Aço aí, né? Exatamente, esse crime, Nico, foi registrado na noite desse domingo no município de Timóteo, mais precisamente na Praça do Coliseu. Paulo César Monteiro, de 36 anos, segundo a polícia militar, ele participava de um pagode nessa praça quando foi surpreendido com o indivíduo que chegou disparando contra ele. Segundo militares, a suspeita, Nico, é que a vítima estaria envolvida com o tráfico de drogas. Por quê? Porque dentro do carro da vítima, que estava estacionado ali nas imediações desta praça, militares encontraram 23 papelotes de cocaína e na residência dele foram encontrados 22 pinos da mesma droga. Portanto, a suspeita, a principal linha de investigação é que a vítima estaria relacionada com o tráfico de drogas. Agora, esse atirador, né? Após esse crime, ele fugiu e até o momento não foi encontrado. Portanto, o boletim de ocorrência segue em aberto à procura desse suspeito que atirou contra esse homem de 36 anos, o Paulo César Monteiro, na Praça do Coliseu, ontem à noite, no município de Timóteo. Nico, eu volto com você. É, e as nossas praças, né? A gente fica fazendo campanha para as pessoas irem para as praças, divertir, levar as crianças, ter uma vida mais saudável, mais com contato com a natureza, com o ar, longe de tecnologia, né? Pelo menos uns 20 semanas, aí a gente depara com isso aí, ó. Nossa, Deus do céu. O sujeito tá lá comendo cachorro quente, aí daqui a pouco escuta disparo de arma de fogo. Vai ver o quê? É alguém sendo ceifado. Olha! Essa guerra urbana, meu Deus do céu, que matança! Que espécie é essa de ser humano, hein? Jesus Cristo tem misericórdia! Ô, Marcos, obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanço Geral. O Marcos Lessa... O Marcos Lessa...